Olá meu povo, bem vindo ao ultimo episódio de Final Fantasy 7 com PC para mods Eu falei que a gente ia atrás dos chocobus e tudo, mas eu decidi finalizar logo o game E ai no futuro a gente talvez faça um episódio ai só pra mostrar como pega o chocobus Tá o povinho esperando a gente ali, a gente já ta na parte final do lado da cratera Ali começa a ultima descida para encarar o Sephiroth É isso Parece como a gente chegou tão longe quanto podia Vem, escolhendo aqui a gente vai direto para a batalha final Tudo bem todo mundo, vamos movendo Droga de novo, pare de dizer coisas como um... Maluco Você não pode dizer apenas se mexendo ou alguma coisa assim Se mexendo O que? Olha o numero Droga eles estão vindo com força total Claudio você vai primeiro Ok isso, eu vou sozinho Cala a boca, isso não fará nada de bom com todo mundo aqui para trás Barreto está certo Você leva dois de nós com você e vai primeiro O resto alcança depois Parece como uma prática antes da batalha final É uma maior prática correr Eu estou bem com isso Provavelmente vai ser mais divertido do que encontrar o Sephiroth lá em baixo Mas pode ser divertido, vai passar o tempo Eles estão vindo, eles já estão no andar próximo de nós Claudio rápido e... descidas A gente vai com o nosso grupo mesmo Aqui tem... vai ter uma grande batalha com a Jenova Que... você pode se dividir em dois... três grupos É dois com três personagens E um com dois Já que não tem... Já que não tem mais a... Ah, cada pedra aqui é uma batalha Já... Ah... 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 Então, vamos lá. Só que eu, na batalha com a Genova, não aconselho a trocar de grupo Pra enfrentá-la Porque ela se regenera quando você troca de grupo É, agora eu to com um nível a mais do que eu tava a primeira vez que eu zerei esse jogo A única coisa que eu fico torcendo é pra que no final do game não... Já fala, não dê nenhum bug E a gente tem que começar tudo de novo Eles são RENGEMOS A CAIXA DE PANDORA Prendemos a caixa de Pandora É de novo esse bicho! Caramba! Por isso que eu falo que é bom pegar a última e a ponta! Aqui embaixo a gente vai enfrentar a última forma da Gênova! Onde nós estamos? O quê? E aí está ela! Gênova! Está vindo! Eu vou mandar a Yuff primeiro! Já que não fez efeito no Rubi, vamos ver o que ela acha! Último fim! Toma! Sinta o poder dos cavaleiros! Cara, eu não sei porque que não teve efeito no Rubi é bom! Porque é o único ataque que realmente é efetivo contra aquela criatura! Só que isso aqui vai ser só para derrotar a primeira forma dela! Cara, possa derrotar a palavra da pride! Olha só! 60 mil de experiência Só que ta longe de ser o fim Eventos psicotélicos A luz Uma luz Isso é Essa luz é o sagrado Oh droga cara Barret? Ta todo mundo aqui Ok todo mundo ta junto de novo O Cephro querendo mostrar o poder dele Cephro Esse é o poder do Cephro Meu corpo, eu não posso controlar meu corpo Minhas pernas da pente, minhas pernas de trás, meu rabo esta para ser cortado Isso definitivamente não é bom Ele esta fora de nossa liga Eu não sei se eu posso continuar Cloud Cloud Lá Está lá Cloud? O sagrado O sagrado O sagrado está lá A matéria sagrada está brilhando As preces de Aeris estão brilhando Sagrado Aeris Não é o fim ainda Isso não é o fim ainda O nosso grupo é o mesmo O nosso grupo é o mesmo Aqui a gente pode preparar mas já estamos todos prontos Ao segundo grupo Ao segundo grupo Para erret É o cat sitting Aí a gente não vai É que eu não vou mudar de grupo na luta então Só para... Que a gente muda o grupo só de que você quiser Mas eu não aconselho porque... Vai fala Vê nós, vamos todo mundo Todos um mundo Ah, qual é? Tem que montar de novo Se der algum problema Mas eu saque aqui Vamos lá Ah Não somente por Aeris O sagrado é a prece da Avalanche Da Marlene e Dine E de todo mundo no planeta Eu fui congelado no tempo Mas agora eu sinto Como a minha hora finalmente está começando Sephar agora é a hora para dormir Por tempo pelas eras As memórias de Aeris Nossas memórias Nós viemos para lhe dizer Que nossas memórias Vem ao planeta Mostre-nos a sua resposta E Sepharoth Vamos acertar tudo Primeira combinação do Sepharoth e Aeris Sequência de 5 estágios Ah Ó O problema é que aquela porcariazinha em cima ali Que seria a Genova Ela... Fica curando Arroz 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 Eu posso fazer isso aqui e acabar louco com a graça do... Nossa, acho que eu nem precisava chamar os cavaleiros... Não sei se ele vai... ah lá... Não realmente, a gente continua lutando... Isso é um saco, você tá vendo com essa cabeça aí, ela cura... Se a gente resolver... como é que fala? Se a gente trocar de grupo, ela vai regenerar a maior parte dos corpos... Faz a sua vingança aí pelos seus pais... Ih, mas vai atacar só o... Aquela parte do meio ali, acho que só se fere se a gente derrubar o resto... É, mas o Claudio tá ativado... Isso! O último fim... Vim pra batalha final com... O Ennard da Voronga, os Cavaleiros da Távora... Não tem nem graça... Só que esse aqui não é o verdadeiro, né tio... O verdadeiro... Tá numa caverna especial... Só dá pra chegar com um chocobo dourado... Só que pra derrotar ele... A gente tem que seguir um chocobo dourado... Só que pra derrotar ele... A gente tem que seguir um chocobo dourado... ... A gente tem que seguir... Um chocobo dourado... Um chocobo dourado... Um chocobo dourado... Tipo, foi derrotado, só que o negocio ta meio bugado acho que por causa do... Ah, a gente nem ganha experiência mais nessas batalhas. Cada mod ele fica meio bugado em algumas coisas. Pronto, agora a Gênova foi morta de vez. Mas o Sephiroth resiste. Seria a batalha final agora com... O Anjo de uma Asa. Que é o nome da musica. Eu acho que isso aqui só... Ele usa essa aqui... Ele usa uma magia que destrói todo o universo. Ah, o Shadow Flare. Ah, ela copiou o ataque do Cloud. Aí é sacanagem. Hum, 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 hum. Não sei lá. Hum, 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 hum. Tá arrancando mesmo. O que fica de Gênova é a linha que me põe uma das coisas. Trem de ser. Ah, eu acabei de perder a minha linha aqui. Ah, eu já acabei de perder o tipo de Mundo. Ah lembrou-me de um cavalo som ele e Okay recolha-me de um cavalo. Trem de ser. Vá, eu acabei de perder o tipo de minuto. Ah, eu acabei de perder o meu cavalo. O nome da música é o anjo de uma asa, mas as pernas dele viraram um monte de asas Eu não entendi não Ah, super nova Bem, de acordo com o que o povo fala na internet, tipo aqui o ataque dele vai destruir todo o universo Só que de acordo com o que fala na internet, isso aqui é uma outra dimensão essa magia Aparece até o cálculo daquela moeda novela Flotão não é mais planeta Acho que vou mandar um cavaleiro E aí Não, vou mandar um Balmute Zero Que é a ultima chamada Olha como é que é demorada essa magia E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já mandei ele. Vou mandar um de barriere, por favor. Eu acho que agora eu devo levar o golpe total do meu destino. É, agora toma um golpe pro Carlos no acaso. É, esse é o fim do anjo de uma raza só. Mas será esse o fim do Cefrof? Só que mesmo se você não pegar o Omni Slash lá na arena de batalha. Você vai ter a chance de usar ela agora no final do game. Isso é tudo que poderíamos fazer. Espere, e sobre o sagrado? O que vai acontecer com o planeta? Isso eu não sei. Isso não depende do planeta? Você está certo. Nós fizemos tudo que podíamos. Tudo bem todo mundo. Nós fizemos o nosso melhor. É isso. Vamos pra casa orgulhosa. O que aconteceu? Eu sinto. O que? Ele é persistente. Ele ainda está aqui. Ainda? Ele está rindo. Nosso último confronto com o nosso Nemesis. Agora a gente vai ter o tempo para apertar os botão rápido aqui para o último confronto com o Cefrof. Vamos lá. 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 É agora que o Claudio mostra que ele é bem mais forte que o... A gente tem o tempo do limite encher e o soltar ele no... Acabar com isso de uma vez só. Essa é a última batalha. Eles arrancam todas as nossas matérias. É um mano a mano mesmo. Só que o ataque está muito mais forte. E esse foi o fim do jogo. Até ganhamos aí um... Conseguimos aí atingir. Até o Claudio está machucado. É hora de voltar para casa. 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 É hora de ir pra casa. É hora de voltar para casa. Bede de casa. Bem lá. Eu acho que eu to começando a entender, o que? Uma resposta do planeta, a terra prometida. Eu acho que eu posso encontrá-la, lá. Sim, vamos encontrá-la. O sagrado. Ei, onde está todo mundo? Ei! Estou feliz que vocês estão seguros. Eles parecem estar seguros também. Mas, agora, o que vamos fazer? O sagrado deveria estar se mexendo logo. Isso quer dizer que esse lugar irá... Oh, a dama da sorte, não me falhe agora. O que apareceu aí logo quando ele pediu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Merda. da ultima forma da airship na cidadezinha de Calme a garota da flor o meteoro está em cima de Midgar na cidadezinha de Calme na cidadezinha de Calme o meteoro é muito poderoso para o sagrado meter sozinho quais foram essas lutas e os dois e as tuas e são mais caras e as suas caras e as tuas Como é que as coisas estão agora? É muito tarde para o Sagrado O Meteor está se aproximando do planeta O Sagrado está tendo um efeito oposto Esqueça a Midiver Nós temos que nos preocupar com o planeta O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Livestream? O planeta resolveu reagir? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí, meu povo. Chegamos ao final de mais uma série aí no canal. Final Fantasy 7 pra PC com mods aí. E é engraçado que o Final Fantasy 7 é o único Final Fantasy que não tem a tela de The Engine no final. Até porque ele não se encerra com esse jogo, né. Depois, na cronologia teria o filme, que acontece logo depois, eu aconselho a assistir que ele é bom. E a história mesmo do Final Fantasy 7, ele se encerra com o Dard of Cerberus pra PS2. Que é o final, o final mesmo dessa história aí. Então, é isso aí. O role sagrado não foi forte o bastante. Só que aí o planeta resolveu reagir e parar o Meteor. Diríamos que é um final feliz, só que, como eu disse, eu aconselho a assistir o filme. Que o filme mostra mais os eventos aí depois, o que aconteceu com todo mundo aí depois dos eventos do jogo. Então, vamos aproveitando aí os créditos finais. Ó, os créditos desse, dessa versão pra PC, são bem diferentes do que eu assisti, que eu lembro, pelo menos, da versão pra PS, PSX, né. Então, é isso aí. Derrotamos a Genova, o causador do mal aí, o Sephra. Então, é isso aí, meu povo, vamos aproveitando os créditos aí, então até a próxima, tudo de bom, e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quentos anos depois... Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.